Oi povo! Tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo que vocês gostam muito Eu fiz apenas, acho que um aqui no canal, mas eu fiquei surpresa com o quanto vocês gostaram Só que dessa vez é um vídeo mais curto, tá? Porque foi poucas coisas O vídeo que eu tô falando é vídeo de comprinhas, isso mesmo Resumindo, praticamente foi compras na Avon Casa Sabe aquela revistinha Avon Casa? Que você deve conhecer alguém que vende aí perto da sua casa Então, são comprinhas da Avon Casa e eu espero que vocês gostem Bora lá? Bom gente, eu não comprei muita coisa, porque vocês sabem, né? A Cris está brava, o marido também fica bravo E aí a gente não pode gastar muito, a gente tem que ter cautela, né? Mas essas coisinhas foram coisas da revista Avon Casa, como eu já disse Que eu comprei, acho que no mês de... gente, eu acho que foi janeiro Ou foi agora no começo de fevereiro que passou Só que daí eu e a menina tivemos um probleminha, assim A gente não conseguia marcar as entregas, porque ela não mora no meu bairro, tá, gente? Então, foi meio complicado pra me pegar Mas daí eu peguei e já vim aqui na hora gravar esse vídeo pra vocês Porque fiquei muito feliz, tipo, tudo muito fofo E eu tinha que mostrar pra vocês Então, bora lá As coisas estão aqui do meu lado E eu vou mostrar uma por uma pra vocês E falar o preço do que eu lembro Porque como já tem um tempo, tem coisas que eu não lembro o preço, tá bom? Vamos lá! Bom, gente, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês São essas canecas Olha que coisa mais linda, gente Essa é a do Mickey E o legal que eu gostei é que ela é dos dois lados Ó, ela não é só de um lado, tá vendo? Porque vamos supor, se fosse só de um lado Aí, às vezes, se o Mickey fosse feito desse lado Não ia dar pra deixar as canecas assim, tá vendo? Ó, é o do Mickey e uma da Minnie Eu acho que vocês já devem ter visto, várias meninas têm E ela é muito fofa Só que ela não é branca, tá? Na revista, ela parece que é branca Só que pelo menos a minha não veio branca Ela é meio bege Mas é linda demais A porcelana é ótima, ó Tá vendo? Muito, muito, muito linda Eu estou apaixonada de verdade, gente É muito bonito mesmo, tipo E como vocês sabem Se vocês já assistiram o meu vídeo anterior de comprinhas Que eu vou deixar aqui Eu gosto muito de coisas do Mickey e da Minnie Então, eu tô muito feliz com essa comprinha aqui, ó Adorei Ah, gente, eu esqueci de falar Tinha uma promoção na época que eu comprei E essas duas canecas eram R$26,00 R$27,00 pra chamar de R$26,99 As duas Aí, como eu peguei na promoção Elas saíram por R$20,00 as duas No caso, acho que R$10,00 cada uma Achei o preço muito bom Duas canecas R$20,00 Achei legal, né? Acho que valeu a pena Bom, gente, a segunda compra É uma coisa que pra muita gente é uma futilidade Mas pra mim Era uma coisa que eu queria demais, gente Sabe quando você vê uma coisa E você fica assim Ai, um dia eu vou comprar Você sabe que você nem vai usar Porque eu sou do tipo de coisa assim Quando eu tenho uma coisa que é muito fofa Muito bonita Eu não tenho coragem de usar Então eu sei que provavelmente Eu nunca vou usar de fato Mas, gente, eu precisava ter Precisava e eu vou mostrar pra vocês agora É um É dois É três E já Tcharam Gente, é a luva Olha aí Gente, é do Mickey Você sabe o que que é isso? Gente, quando eu vi Eu não acreditei Eu quase comprei o chapéu Só que daí eu achei que era muita palhaçada Mas a luva, gente Eu tinha que comprar Olha isso Ela é muito legal Ela é uma luva térmica mesmo Ela é pra você pegar as coisas, ó Ela é toda forradinha por dentro Não vai dar pra mostrar pra vocês Mas o material é muito bom O acabamento também Só que o outro problema é que tipo assim Eu sou canhota, né? Aí eu uso nessa mão Aí vai ficar ao contrário, né? Pra ficar certo tem que usar nessa mão Tem que fazer uma pra canhoto, né? Mas eu adorei Ela é bem gostosinha Bem linda E com certeza vai ficar de decoração Assim na minha cozinha Porque eu não vou ter coragem de usar, né, gente? Mas é linda E eu não lembro do preço, gente Porque como eu falei pra vocês tem muito tempo E essa daqui eu não lembro o preço, não Foi mal Bom, gente O segundo item É esses daqui Ai, na verdade tá faltando um Peraí que eu vou pegar E já venho mostrar pra vocês Peraí, aguenta aí Voltei Fui lá pegar o que faltava O terceiro item, gente É esses daqui, ó Ai, que amor, né, gente? Pano de prata do Mickey e do Minnie Eles são estampados com serigrafia mesmo Não é tipo aquela estampa super Parecendo que é de plastiquinho, não, tá? É de tinta mesmo É tipo serigrafia Quem já fez curso de serigrafia Ou sabe o que que é Vai entender o que eu tô falando, ó Tá vendo? Pano de prato comum, ó Tem esse do Mickey e da Minnie Aí tem esse aqui Todos são lindos, gente Nossa, eu fiquei apaixonada, ó Tem esse aqui E tem esse aqui, ó Tá vendo? Todos é assim de tintinha E é pra você decorar, né? Pra você colocar penduradinho no fogão Colocar em cima Ou colocar assim, né? Eu achei fofinho Porque pra usar, pra fazer as coisas Eu não tenho coragem, não É só pra enfeite mesmo E eu paguei em cada um cinco reais Achei caro? Achei Por quê? É mais, gente Porque é do Mickey e da Minnie E tem essa estampinha linda Mas assim, o material, gente É de pano de prato Bem fraquinho Não é tipo aquele pano de prato, sabe? Tem uns panos de prato Que eu já comprei aí De, tipo, nove por dez reais Pano de prato, sei lá Que eles são mais grossos Do que esses panos de prato aqui Então eu achei a qualidade fraquinha Mas por ter essa estampinha da Minnie Assim, toda linda E como vai ser só pra decoração Não vai ser pra uso de cozinha Tá ok Então eles foram cinco reais cada um Gente, a próxima compra Não menos importante Também é mais um item do Eu queria muito Mas não sei se vou usar E nada mais é do que O avental do Mickey Deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó Tá vendo, gente? Dá pra ver? Ó É o avental do Mickey Eu vou ver se eu acho uma foto De alguém, uma modelo Vou colocar aqui pra vocês verem Mas tenho certeza que vocês já viram esse avental Porque ele é muito famosinho E ele é assim, ó Preto, branco, de amarrar Esse aqui acho que eu até que vou usar bastante Talvez quando eu fizer algum vídeo agora de receitinha Eu possa me vestir com ele E gravar pra vocês Que eu achei ele bem fofinho E eu também não lembro Quanto eu paguei nele Eu podia ter guardado as preces, né gente? Eu não lembro Mas ele tava Tudo tava na promoção Toda a linha do Mickey Tava com 40% de desconto Então Eu peguei tudo na promoção E aí esse avental também Era uma coisa que eu sempre via na revista E eu queria muito Então eu acabei comprando Gostei bastante O material é legal Eu não sei que material é esse, não É tipo um material meio plastiquinho É tecido Mas é aquele tecido que parece um plastiquinho E ele é bem gostosinho Assim, deve secar Ele é daquele que você lava E ele seca facinho, tá? E é uma avental do Mickey E gente Essa última parte do vídeo Vou tentar ser rápida, né? Porque eu falo demais Essa última parte do vídeo Não foi uma comprinha A minha vendedora da Avon Que é a Lucélia Era uma pessoa muito legal Então eu tipo assim Conforme eu comprei essas coisinhas E tinha muitas outras coisas do Mickey Que eu amei Só que eu falei Cara, eu não tenho dinheiro pra comprar tudo Então eu vou comprar essa daqui Que dá pra me comprar Ela virou pra mim e falou assim Cara, de brinde Eu vou te dar o que você quiser No valor X E aí dava pra escolher Entre uns copos do Mickey e da Minnie Só que eu podia escolher só um Ou tinha uns potes de mantimentos Que tinha o de açúcar O de sal e o de café E aí eu resolvi escolher o de açúcar Olha, e ela me deu de brinde Olha que lindo, gente! Eu achei muito fofo Se vocês assistiram o meu outro vídeo sobre a Avon Vocês vão ver que eu tenho os potinhos já Que tem a carinha do Mickey e da Minnie Então eu resolvi pegar esse de açúcar Pra deixar no meu cantinho do café Olha que bonitinho E esses potinhos da Avon, gente Eles são muito bons, viu? A tampinha de rosqueal Eles são Qualidade bem legal Eu não lembro nem o preço que tava Eu sou um desastre com o preço Mas aí ela me deu de brinde, gente Porque eu comprei todas aquelas coisas Então ela me deu esse pote de brinde Isso que é vendedor, hein, gente? Comprou? Dá um brinde pro cliente Tá certo Tem que fidelizar pro cliente e voltar sempre Tá certo, não tá? Bom, gente Essa foi minhas comprinhas da Avon Casa Eu vou mostrar pra vocês só mais uma última comprinha Que foi uma coisa que eu queria muito E eu fiquei muito feliz de ter comprado E eu vim dividir aqui com vocês Eu fui recentemente na 25 de março Com a minha irmã Ela precisava comprar umas coisinhas lá Até gravei um vlog pra vocês Que em breve também vai estar aqui no canal E aí eu comprei uma coisa que eu queria muito Eu tô vendo muito vídeos de mesa aposta Sabe, assim, aquelas mesas simples Tem umas chiques, outras simples Gente, sabe, você serve um almoço legal Um lanche da tarde, um lanche pras suas amigas Não importa Café da manhã, qualquer coisa E aí eu tô me interessando muito Por esses assuntos de mesa aposta E eu tô pensando em gravar alguns vídeos aqui Pra vocês sobre mesa aposta Se vocês gostarem Deixa aqui nos comentários pra mim saber Se vocês querem assistir vídeos relacionados a isso Meu despertador, gente Peraí que eu vou desligar Então, gente Só que eu não tenho praticamente nada de mesa aposta Eu só tenho minhas coisas básicas E aí eu tô querendo começar a comprar suplá Jogo americano Várias coisinhas E conforme eu for comprando E for montando as minhas mesinhas aposta Eu vou postando pra vocês no meu Instagram No meu Facebook No meu Facebook, no caso Vou deixar tudo aqui pra vocês estarem me seguindo Acompanhando o meu dia a dia, tá? E aí eu vou postando lá pra vocês Vou mostrando E também vou gravar alguns vídeos Aí vocês me falam aqui no comentário Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vai interessar ou não Mas assim, gente Já falando que vai ser mesas aposta Tipo, barata Com utensílios de loja de Sei lá, R$1,99 Lojinhas econômicas Assim, porque eu não tenho dinheiro pra comprar Louças, pratas Coisas caras Então vai ser Mesas aposta de pobre Tá bom? Mas acho que vocês vão gostar Vai ser bem legal Então, o que eu acabei comprando lá na 25 Foi só uma coisinha Que foi essa plaquinha Olha que fofa, gente É a plaquinha cavalete Assim, ó Que você deixa assim Vou até colocar uma foto No meu Instagram No dia que eu comprei ela Eu postei essa foto aqui, ó Que eu fiz tipo um cafezinho Pra quando meu marido chega do serviço Ele sempre gosta de tomar um café Aí eu coloquei Escrevi Boa noite, mo E coloquei Fiz uma mesinha O pessoal no Instagram Adorou Achau lindo E eu também E eu quero sempre estar fazendo as coisas Escrevendo as coisas nessa lozinha E eu paguei nela, gente Lá na 25 R$9 Eu achei super barata Apesar que no meio do caminho Eu zoei ela aqui Mas eu amei Ela é super linda, né E eu paguei R$9 Só que tinha assim, gente R$25 É um lugar Onde você tem que andar Porque eu paguei R$9 Depois, quando eu fui Numas lojas na frente Eu achei por R$8 Depois eu fui numas lojas na frente E achei por R$7,50 Então, tipo assim Antes de você bater o martelo E comprar numa determinada loja, tá Mas valeu super a pena Nesse lugar que eu fui Tinha umas pequenininhas Ah, tinha um monte de coisa Que eu pretendo várias vezes Lá pra comprar umas coisinhas Que eu tô querendo Sobre mesa aposta Decoração E aí toda vez que eu for Eu vou tentando gravar Uns vlogs assim escondidos E mostrar tudo pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar, né E é isso, vídeo Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Da Vão Casa E essa plaquinha da R$25,00 Então é isso Se você gostou Dá um like pra mim Se inscreva aqui no canal Que toda semana tem vídeo novo Quarta e sábado Tem às vezes sábado que não tem Tem Às vezes tem quarta que não tem Também Mas sempre que eu puder Eu tô postando, gente Eu tô me esforçando É sério, sério mesmo, tá bom? Então se inscreva aqui no meu canal Dá uma força pra amiga Aperta lá o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Aqui no canal Me estiga nas minhas redes sociais Pra gente bater um papo Fala lá Tamila, eu vi seu vídeo no YouTube Achei mó legal Vem aqui conversar com você Eu aceito todo mundo, gente, tá? Tipo, sou legal, tá bom? Então é isso Um big beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau